Cheguei lá e falei, o que aconteceu? Quanto você deu, Cintia? Tanto de dinheiro e tanto de cheque. Aí o dinheiro bateu, o cheque não. Falei, ah, então você foi errado, eu não cheguei. Foi, eu não curto. Era R$ 440,00 e ela foi R$ 490,00. Ainda bem que a gente não deu nada. Ainda bem que a gente não deu nada. Agora dólar, eu já levei dólar. Eu não sei quanto a dólar. Mas eu peguei as notas do cara. Contou quanto a nota que era? Contei as notas quanto que era e não mudaram. Quando dólar, eu não sei, porque ele tá aqui. Quer que eu leve lá pra baixo? Não, não. Mas como eu sei, a gente não reforçava a ideia de nada. Olha a luz que você ganhou a ponta do roteiro. Eu gostei, você falou, é verdade. Eu não sabia nada. É? E depois de 2016, eu fiquei queimado. E depois de 2016 eu fiquei queimado. Não para, porque era o único fã do Brasil. Eu vou comprar muita coisa aqui. Não tem um boi de ninguém. Eu ia trabalhar no nosso trabalho com o FFM, Eu fui comprar um parâmetro e a Ruta Martela. O Martela deu um cheque branco pra mim. Um cheque branco. Ele acendeu muito. Cheguei lá e deu 1.800 poucos de paix. A pessoa era preenchida. Obrigado.